Na última sessão que aconteceu aqui na cidade de Rolim de Moura, foi votado um anteprojeto da autoria do vereador Wander Nogueira, que muda a metragem mínima dos terrenos aqui da cidade de Rolim de Moura. E vamos falar com o vereador Wander Nogueira para saber qual a importância desse anteprojeto para a população rolimorense. Vereador, qual a importância aí da votação desse anteprojeto e o que vai mudar aí para a população rolimorense que tem os seus terrenos? Cleito, a gente votou esse projeto, ele foi como anteprojeto para o Poder Executivo e depois de algumas audiências públicas feitas para o Poder Executivo, para decidir as metragens, ele voltou para a Câmara Municipal e foi votado em dois turnos. Não é só a metragem, tem vários outros aspectos que mudaram na lei de zoneamento do município, mas a que traz mais impacto, que as pessoas mais procuravam é a questão da regulamentação. Rolim de Moura já foi o terreno 7 metros de testada de frente e 150 metros quadrados o mínimo. E daí depois mudou essa lei com a chegada dos loteamentos, eu acho que até para impulsionar as vendas do loteamento, ela foi mudada, foi mudada para 8 metros de testada e sendo no mínimo 200 metros quadrados de terreno. O que aconteceu? Muita gente tinha casas que eram feitas do antigo modelo e nunca conseguiu desmembrar, nunca conseguiu organizar o seu terreno e ficava com essa pendência. E muitas pessoas também têm um terreno como capital, têm a sua casa de um lado e gostariam de vender para fomentar, para de repente fazer uma reforma, de repente fazer um investimento, de repente comprar um outro bem. E isso impossibilita, porque não tem como fazer. Com isso vai tornar isso possível e vai aquecer o comércio, uma das grandes vontades do nosso município é a venda de terreno centralizada, vai acontecer. E outra coisa, regulamentação. Às vezes a pessoa precisa fazer um empréstimo, precisa fazer alguma coisa para poder ter algum compromisso e não consegue. Foi mandado já para o Poder Executivo, para o prefeito. Eu acho que no máximo, no máximo, 15 dias já vai estar liberado para estar fazendo os novos desmembramentos. É importante também salientar que vai gerar uma receita para o município, porque todo esse desmembramento vai se tornar novos IPTUs, novas taxas de lixo, isso vai gerar receita. Dentro do quê? Dentro de uma coisa central, porque antes se espalhou demais o nosso município, criou vários loteamentos que de repente naquele momento não precisavam. Que daí para a prefeitura é saneamento básico, é água, é toda uma outra situação que vai ter que se aumentar, asfalto, cuidar. Nós não estamos cuidando do que tem, se aumentando a cidade para fora vai acabar tendo mais vias para a gente cuidar. Então tudo isso faz parte do nosso pensamento como vereador de tentar ajudar a população nesse sentido. Algumas cidades do Brasil já adaptaram esse novo modelo aí que foi posto agora na sessão de vereadores sobre a metragem dos terrenos. E a gente pode ver que acabou um pouco com os terrenos baldios e sim mais construção na cidade. Sim, só para ter ideia, no perímetro central da cidade, as partes mais valorizadas, tem cerca de um levantamento que foi feito pela própria prefeitura, tem cerca de 1.500 terrenos vazios. Então o que acontece? Esses terrenos estão lá parados, com mato, caramujo, os vizinhos tendo bandidos se escondendo. Então tudo isso aí acaba atrapalhando. E hoje o metro quadrado de venda do nosso município é muito caro. O terreno hoje é bem valorizado no nosso município. Então o que acontece? Tendo essa divisão, um exemplo, terreno de 14 por 40, ele custa 100 mil reais. Se dividir ele no meio vai ser 50. O cara vai conseguir morar no centro ou numa região melhor com um valor mais acessível. Então o que acontece?